Muito obrigada, Sr. e Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. De facto, hoje já aqui foi abundantemente falado a questão do financiamento de universidades e politécnicas, nomeadamente aqui pelo meu colega deputado João Amarcos, de instituições de ensino superior, sobretudo nas regiões do interior. E, portanto, eu estou ciente, que também é algo que temos falado ao longo do tempo, do entendimento do Sr. Ministro acerca do papel do ensino superior para o desenvolvimento destas regiões. Porque é absolutamente necessário, realmente, a existência de boas instituições de ensino superior com um papel de grande proximidade às empresas, às suas regiões, às entidades da sua região, para efetivar este papel impulsionador no sentido da coesão social e territorial. E, portanto, a questão do cumprimento do chamado contrato de legislatura assinado com as universidades e politécnicos, as questões do financiamento são questões que requerem, naturalmente, a atenção. Eu gostaria, ainda, no restante tempo, de lhe falar no que diz respeito ao programa que está em curso para valorização e modernização do ensino politécnico e que tem, ali na nota técnica, que tem sido disponibilizado mais de 70 milhões de euros para novas atividades de ID baseadas na prática e para formações curtas de base profissional. Eu gostaria que o Sr. Ministro também aprofundasse esta matéria, até precisamente pela questão daquele papel de introdução, de inovação, de proximidade às empresas, algo que se fala há muitos anos, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sabe, e de anteriores governos, mas a sua efetivação tem sido muito lenta no terreno. Eu estou ciente que tem um empenho profundo e total para, em definitivo, isto avançar. E com esta questão da necessidade imperiosa de ataque à desertificação e desenvolvimento e de maior coesão no interior, isto tem mesmo que avançar. Muito obrigada.